Olá galera, estou aqui no mercado da 40, e eu vou mostrar para vocês o que que tem aqui. É mostrar as cachaças e outras coisas a mais. Olha aqui tem vários tipos de cachaça. Tem cachaça, a cachaça é uma só, a serrana. Mas lembra da mistura, tem aqui essa mistura, tem essa mistura aqui, 10 mandamentos. Que é o 10 mandamentos. Com caranguejo. Essa aqui, com caju. Esse caju aqui, com caju ó. Toda noite eu tô bebendo, tô bebendo por amor, por amor eu tô sofrendo. A malvada me largou, e disse que não vai voltar. E se ela não vier correndo, meu Deus, eu não sei se eu vou aguentar de sair. Dizem que eu sou cachaceiro. Cachaceiro eu não sou. Cachaceiro é quem pra brincar pinga. E eu sou só consumidor de correr. Dizem que eu sou cachaceiro. Cachaceiro eu não sou. Cachaceiro é quem pra brincar pinga. E eu sou só consumidor. Joga a mãozinha no ensino e bate na palma da mão. Quem é cachaceiro grita aí. Eduardo Costa, cantando cachaceiro. Amanheço no boteco. Abraçado com uma garganta. Tô bebendo, cantando e chorando. Tô bebendo, cantando e chorando. Dizem que eu sou cachaceiro. Tô bebendo, cantando e chorando. Entra me livrar desse fete. Eu bebo.